Fala galera, estamos chegando aqui na hora do desembarque mais tarde tem a disputa do torneio de Isaías aí estamos com o parceiro Heraldo lá de Cor da Folha estamos aqui montados destino lá torneio do amigo Isaías montado aqui na égua meia as brancas Heraldinho aí no carro da lourinha e o será que é boi não veio? o boi vai embora os dois um para quem não conhece muito de vaquejada uma plantinha o Tiragusta aí é um bolachão e o Reduro, o Patrão Forta aí rolou o Daniel Vaqueiro estamos aqui nas dependências de Gararu galera aí se a gente anda aí a Cor da Boiada no torneio de Isaías a Cor da Boiada já já tem o queira amarrada está pronta aí esperando só o Ramon da Boi parceiro da vez aí Eduardo Zulgão e o Vaqueiro Ricardo a fuga na base o Vaqueiro não conhece só que é conhecido como o Maico Vugo Doido o Vaqueiro Heraldo aí o Vaqueiro Manuco já comprovou um boi e um rei aqui no torneio de Isaías mas tarde eu vou botar o vídeo a herói do drone o queira amarrada é o Manuquinho tá aí a grande carreira aí do Vaqueiro Heraldo com o parceiro Manuco eles que estão montados aí na égua meias brancas e Manuco aí no cabeçalho no carro lourinho representando o Porro da Folha lá na cidade de Gararu no torneio de Isaías uma grande carreira aí nessa Vaca quem puder assistir vai assistindo aí deixa o joinha deixa o seu comentário e aí o vídeo mostra lá embaixo no Boi no Rio foi uma grande carreira aí o parceiro Heraldo com o Manuco montado na égua meias brancas e o cavalo lourinho representando o Porro da Folha Sergipe o Carmeinho E só corre dentro do mato No dia que vai correr Lá se só ouça o doado Pizela ouve pegada Botão de cara relata Com o movimento maltrato Quero fazer um relato Luiz Gagé seu patinho A do Rio Sinuizão E joel de Toconim Ligão que o risco é veloz Coigado de ser veloz Ninguém desmanca seu ninho De Santa Rosa vizinho Aceita nossa proposta Veio outro não lhe pegou Quero te dar uma resposta Cavalo não lhe acompanha Quando o chubisco se assanha É disso que eu vou me encontrar Depois de dar a resposta A junta de jovem ano Quem foi pra lá com os vaqueiros Por ser um bom serripano Correram a vaca, chubis Que ficaram só no engano Vem os vaqueiros baianos Pra fazer dação clemente Lá o patrão é maurilho Porque não é inocente Ser cláudio lhe dá valor Ou ser da mesma torre Pra fazer dação clemente Escreve essa toada Porque a vaca, chubis Alegria, multidões Vitinho, divulgações E vaquejada na base Melhor canal de vaquejada do Brasil Tchou! Eu citei uma torrada E ofereço aos companheiros Que eu tô caindo pra idade E morrendo eu levo saudade Mas de quando eu era vaqueiro Eu já disse aos meus companheiros Que eu não gosto de mangação Que a doada vou se...